O que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro ao embarcar lá em Orlando, rumo ao Brasil, ele conversou com exclusividade da CNN e falou a respeito das joias. Pela primeira vez ali ele fala sobre os três conjuntos de joias, diz que não queria ficar com as joias, de que vai devolver. Vamos assistir o que disse Bolsonaro à CNN. Não sei por que desse escândalo todo. Uma coisa que eu gostaria de não devolver, gostaria, as armas. Coisa pessoal, entregando à Polícia Federal, a PF deve fazer um bom uso disso aí, mas faz parte da regra. Então, vamos em frente. Nada foi extraviado, nada sumiu, nada foi escondido. Se a imprensa divulga, é porque tem um cadastro dizendo que foi recebido aquilo. Fica chateado falar num assunto que é óbvio, dá a entender que, olha, tinha escondido. Se tivesse pego escondido, ninguém teria tomado conhecimento. É, e durante a entrevista ele até fala, né? Era um presente pra mim, um presente pra Michelle, mas se não pode ficar com a gente, a gente devolve, não tem problema nenhum. Foi a fala dele. E aí...